Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e hoje nós estamos aqui no portal do Sol Green para te mostrar o melhor custo-benefício hoje do condomínio um duplex com mais barato que casa-terra aqui dentro do condomínio, tá? São 270 metros de área construída, acabamento diferenciadíssimo, acabamento de alto padrão e uma fachada muito imponente, olha só, a fachada tem pedra natural, tem ripadinho lá em cima, iluminação básica para você, garagem para quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa, tá? Olha aí que fantástico! Pessoal, o melhor deste imóvel aqui, além disso de tudo que eu falei, é o preço, tá? Preço de oportunidade, sem mais enrolações, no final do vídeo eu te falo o preço, tá? Garagem bem ampla, cabe duas Dodge, Ram aí se você quiser, seja bem-vindo ao seu novo lar Olha aí que fantástico, pé direito duplo de ponta a ponta, tá? Confortável, esse ambiente é confortável para dois ambientes, mas a gente tem esse ambiente aqui que é ambiente de TV, você fazer sua sala de TV, tá? Se você necessitar de uma quarta suíte ou uma suíte terra, só fechar aqui, se torna uma suíte que tem um banheiro completo aqui, ó, justamente para isso, olha só E tem mais dois ambientes aqui, você pode fazer um ambiente de estar, faz aqui ambiente de sala de TV, sala de estar e mais à frente no rumo daquela esquadria você pode colocar sua mesa de jantar, tá? Se você fizer ali de uma, fazer uma suíte ali, pode fazer sua sala de TV aqui e mais à frente sua sala de jantar, porque aqui tem a cozinha, cozinha bem ampla, individual, separadinha e mais à frente aqui você tem a sua área de churrasco, que cabe uma outra mesa para receber bem seus amigos, seus familiares, né? Para comer aquela picanha maravilhosa, seu corretor também, tá? Tem ponto de gás aqui e ali, tanto na cozinha quanto na área de churrasco para você colocar sua cooktop, aqui você faz o tropeiro e ali você faz o arroz Lá fica a lavanderia e mais um banheiro de serviço, porque tem outro banheiro aqui fora já já eu te mostro, e olha que ambiente mais agradável, gente Espaço de lote, que é muito importante, principalmente para quem tem criança, para quem tem pet esse espaço de lote é essencial Tem uma bela de uma piscina, com uma raia boa, na pastilha com aquecimento e hidromassagem prainha molhada, iluminação, tem ali um ponto para cascata, tá? Se você quiser colocar uma cascata, e tem um deck maravilhoso no porcelanato, que simula madeira, como vocês podem ver, para quem gosta de tomar banho de sol Corredor nas duas laterais, inclusive são corredores bem largos, tá? Bem confortável E aqui na frente tem um ponto de ducha E o banheiro, que eu te falei, o banheiro social Que atende essa área aqui do churrasco E esse aqui é outro corredor que dá acesso até a frente do imóvel Olha a largura dos corredores, gente Então se você quiser plantar uma horta aqui, você planta Então ficou muito agradável, muito aconchegante Muito confortável E o acabamento simplesmente incrível Vamos lá em cima, deixa eu te mostrar um pouco da suíte Das suítes do pavimento superior Que também ficaram sensacionais Os degraus da escada com revestimento aí no No granito Esse aqui é o preto via lácte, tá? Espaço aqui em cima para você decorar Aqui você pode colocar um vaso de planta Aqui já na ponta da escada Que é um ambiente que você não vai circular Ali tem um ponto hidráulico para você fazer uma copinha E aqui em cima são três suítes E mais um workspace, tá? Primeira suíte Essa suíte Bem ampla Com varandinha, olha só Pode sentar ali Tomar seu chimarrão E observar o movimento da rua Muito bacana, os banheiros vão seguir esse padrão, ó gente Água quente nas torneiras, no chuveiro Todas as cubas com pedra esculpida, nicho Soleirinha para você colocar o box Muito bacana o imóvel, tá? Aqui é a segunda suíte, aqui de cima Com o mesmo padrão de acabamento da rua E aqui você tem um outro espaço E aqui você pode pensar bem o que você quer fazer Você pode fazer um workspace Um escritório Você pode fazer uma sala de TV Uma sala íntima Né? Para você jogar um Playstation 5 aí com o filhote Olha aí, que fantástico Top, né? E aqui Suíte master Suíte de quem faz o Pix Esse aqui é só o quarto Olha o tamanho desse quarto Lá você põe sua cabeceira de cama Aqui você faz um painel de TV As persianas automatizadas no controle Aqui é seu closet Olha o tamanho desse closet, gente Top, hein? E aqui, nessa porta Sua sala de banho Olha aí, que fantástico Duas cubas Aqui já é no São Gabriel escovado Uma banheira de imersão Uma jacuzzi Aqui para você relaxar Duas duchas Saindo do teto O sanitário fica ali atrás da porta Então, pensa no banheiro que ficou Confortável, aconchegante E além disso, tudo bonito Olha só Pode colocar o armário embaixo Pode colocar os espelhos em cima Coloca dois, tá? Pode colocar os pendentes ali Vai ficar lindo A sua banheira aqui tem um ponto É, tem um nicho já Exclusivo para banheiro Você coloca seus aromatizantes E aqui O nicho específico aqui Para a ducha Você pode colocar o box aqui Cercar Tá? Vai ficar Show de bola Duas duchonas daquela Que tem pressão Pensa no trem Vai ficar bom Gostou? Se gostou, já sabe Clica aí no Saiba Mais Agenda sua visita Está disponível para venda Aqui no Portal do Sol Green Sabe quanto? Apenas Dois milhões Quatrocentos e vinte É, companheiro Mais barato que Casa Terra Então, se você gostou Desse imóvel Já sabe Clica aí Agenda sua visita Atendendo todos os dias Inclusive aos finais de semana E feriado Então, não perca a oportunidade De fazer um bom negócio não Porque está disponível E vai ficar disponível Por pouco tempo, tá? Nos vemos em breve Tchau 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 Tchau